Carta do Luiz Francescon ao Ministério da CCB reunido no Bras no ano de 1954. Luiz Francescon, número 311, New Lombard, Avenue, Oak Park, 3º, United States of America, fevereiro 3, 1954. Deus seja louvado. Luiz Francescon aos meus amados irmãos da fé apostólica reunidos na rua Visconde de Parnaíba, 1616, em São Paulo, nos dias 15 e 17 de abril do corrente ano para tomar ciência do relatório do andamento da obra de nosso Senhor no querido Brasil. No ano de 1953, próximo passado, a paz de Deus reina em vossos corações. Agradeço ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que me concede você enviar esta carta para vos recordar a graça que temos igualmente recebida do piedoso Deus por meio da morte e ressurreição do seu amado Filho, a quem ele não poupou a fim de que sua promessa tivesse o seu cumprimento e o seu nome fosse glorificado por seus santos para sempre. Agora, por meio das Sagradas Escrituras, sabemos que pode vir manifestado o amor de Deus aos que estão longe da sua graça, enviando seu unigênito Filho a esta terra com uma natureza humana, dando-nos por meio dela o verdadeiro exemplo de humildade e também nos ensinando como seu Pai pode ser manifestado a todos os filhos dos homens, a saber, observando os seus mandamentos, em particular o seu novo, desta dispensação da graça aos seus discípulos, que consiste em amar uns aos outros como Ele, Jesus, os tem amado também. Os que são salvos por Cristo Jesus, com Ele recebem também o Pai que o enviou a esta terra para dar vida eterna a todos os que creem e o aceitam como o único Salvador, pelo qual Deus foi glorificado pela sua inteira consagração, e só por Jesus, seu unigênito Filho, que o Pai recebe a glória que lhe é oferecida pelos seus crentes. E eles, pois, como filhos adaptados por Cristo, herdarão ao fim com Ele todas as promessas de Deus Pai, se lhes permaneceres fiéis até a morte. Sabemos também que a igreja de Deus vivente vem sempre formada pelos que Ele chama a fazer parte dela, sendo então esses confiados a seu Filho para, por Ele, usufruir e compreender sempre mais o amor de Deus e o seu querer. Com isso, eles ficam ligados em uma íntima comunhão uns com os outros, pela sorte que lhes coube de serem feitos membros do corpo de Cristo, sendo Ele próprio a cabeça desse corpo glorioso, que governa todos os membros como um só Espírito. Isso vem explicado na segunda parte do capítulo 12 da primeira carta aos coríntios, e nós por essa palavra de Deus. Vemos claro que todos os membros precisam da cooperação um dos outros que integram o mesmo corpo, para poder cada um exercer a ação na sua parte de virtude com os demais membros do próprio corpo. Portanto, vigiai para que não entre em nenhum de vós um Espírito de independência, cuidando que se possa servir ao nosso Senhor sem depender um dos outros membros do corpo. Logo, tal crença do homem já manifesta um orgulho contrário à humildade e à fé da doutrina apostólica, Espírito esse, que gera contenda, que destrói a paz no povo, produzindo dissensões que formam partidos e criam seitas novas, provocando escândalos, perdendo-se assim o bom testemunho que o mundo quer ver em cada um de nós. Essas obras perversas só serão produzidas por aqueles que se afastam do corpo de Cristo, que é um só. Eu sou uma testemunha desse mal e, por isso, não paro de vos exortar e permanecer firmes na celestial vocação, resistindo ao diabo, o pai de todos os soberbos e rebeldes, sabendo vós também que não há outro caminho que conduza a glória eterna além deste no qual nós achamos. Para esse fim, é assim o necessário que todos vós reúnam anualmente, não só por uma formalidade da lei, quando determina um relato do movimento anual da congregação, porém maiormente para vir de sempre mais fraternizados e preparados para suportar-vos uns aos outros dos combates, que pode se levantar contra a doutrina que tem desabraçado por graça alcançada do bondoso Deus. Para assim ver defendida por vós, seus filhos, que vós sois também chamados para serem as suas testemunhas até a volta do nosso Redentor. Só, irmanados, nestas reuniões é que vós podeis honrar e amar uns aos outros e também estar prontos para impedir que o mal entre no meio de vós. Se vós achar-lhes em comunhão, podereis estar sempre em comunicação por meio de cartas e circulares, quando algum do meio de vós vem seduzido por Satanás, porque esses também têm que aparecer, os quais anunciarão estranhas doutrinas contrárias à fé apostólica. Os tais devem ser reprovados, assim como outros bares que queiram criar raízes no meio de vós. Deveis impedi-los por meio da vossa unidade e amor à obra de nosso Senhor. Para com os de fora, já estáis imunizados. Espero que nosso Celestial Pai vos dê de perceber sempre mais a importância dessas reuniões anuais, que foi Ele mesmo quem ordenou. Até esta data foram levadas a efeito na capital de São Paulo, mais central para todos e também porque há em São Paulo mais e melhores meios para acomodar os que vêm de fora. Porém, ninguém venha tentado a julgar que São Paulo, ao fim, chega a ser uma nova rouba. Vos digo que Cristo é a nossa única cabeça e aquele juízo não pode ocorrer porque Ele é o dono do universo. E se tarda a vir, poderá permitir outras localidades para tal fim. Se quiser, porém, no momento, é necessário vos acomodar em São Paulo, como no passado. Com mais alegria e agradecimento a Deus por aquilo que tem feito e que irá fazer por vós, o nosso Celestial Pai, até a volta do Seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, almejada por toda a igreja remida e santificada pelo sangue do conserto eterno. Pode ser que esta seja a minha última carta para essas reuniões anuais. Eu me sinto livre perante todos vós, porque vos tenho servido fielmente naquele pouco conhecimento que o Senhor me tem confiado. Nunca busquei o que é meu, porém, só esforcei-me em achar-me aprovado do Senhor como Seu serve e nada mais. Tenho considerado a sua rica graça que Ele quis doar-me com os Seus eleitos, apreciando-o acima de todas as coisas deste mundo. Boas oportunidades me foram apresentadas nas coisas desta vida para usufruí-las, porém, não estando elas de acordo com a palavra de Deus, pelo seu temor as recusei. E nunca me faltou o pão de cada dia. Com alegria e de um só par e sentimento, com minha fiel esposa, aceitamos a condição do nosso Senhor, sem desanimarmos pelo que se apresentava contra nós neste caminho. Hoje, minha única propriedade consiste em uma cova, à direita da minha falecida esposa, com uma viva esperança que, ao soar da trombeta do nosso amado Redentor, ao qual servimos sempre juntos com sacrifício nesta terra de Vaidale, ouviremos a sua bendita voz de conforto tirando-nos fora do túmulo, para então irmos encontrar com Ele na nuvem da sua glória, junto a todos os seus fiéis, para assim contemplar perenemente a sua formosura. Aleluia! O inimigo de verdade procurou muitas vezes tirar-me esta vida material, mas o meu Senhor amiquilou sempre os seus aguilhões, e me amparou até esta data, dando-me longa vida para alegar-me, vendo a sua milagrosa obra junto ao seu povo, a qual pertenceis, também em voz da parte de Deus, queridos amados do Brasil. Eu vos saúdo, no seu amor, com as vossas queridas famílias e irmandades, e representais nesta reunião, ao voltar-lhes ao campo que o Senhor vos colocou em atividade espiritual. Orai por mim, amém, vosso irmão, que vos ama, e estima na graça de Deus, que temos alcançado pela fé em Cristo Jesus, Jesus, Redentor e Senhor nosso, o qual foi exaltado em eterno, para ser louvado junto ao Deus dos exércitos celestiais, por ter vencido o autor de todos os males desta vida. Luiz Francescon. Carta do Irmão Luiz Francescon, escrita em fevereiro de 1954, e lida na reunião, na Assembleia deste ano. Pontos que nos chamam a atenção. Sabemos também que a Igreja do Deus Vivente vem sempre formada pelos que Ele chama a fazer parte dela. Sendo então esses confiados a seu Filho, para por ele usufruir e compreender sempre mais com o amor de Deus. Então ele fala que os crentes, todos os crentes, não fala em denominação nem em placa, ele fala todos os crentes que são salvos, aceitam como o único Salvador. E vem sempre, a Igreja vem sempre formada pelos que Ele chama a fazer parte dela. Sem distinção de placa. Depois, ele diz o seguinte, vigiai para que não entre nenhum de vós um espírito de independência. Quer dizer, saia da união. E passe a não depender um dos outros membros do corpo. E depois ele diz aqui, sabendo vós também que não há outro caminho que conduza a glória eterna além deste no qual nós achamos. Qual o caminho que ele fala? Ele está falando da congregação aqui? Claramente, eu acredito que não. porque lá em cima ele fala dos salvos. E ele jamais iria dizer que o outro caminho, que o caminho que salva é uma igreja. Então, tranquilamente, aqui ele está dizendo do caminho de Deus. Quer dizer, de Jesus. E ele diz o seguinte também, que é necessário que se reúna anualmente, que é uma formalidade de lei. Mas que também, para que ouçam os conselhos, e se conheçam, pratiquem a caridade. E aqui, o ponto cruciante desta carta, que é o centro desta carta, que eu acho, acredito, que é o centro desta carta, onde ele fala assim, até esta data, foram levadas a efeito na capital de São Paulo, mais central para todos, e também porque há em São Paulo, mais e melhores meios para acomodar os que vêm de fora. Porém, ninguém venha tentado a julgar que São Paulo, ao fim, chega a ser uma nova Roma. Vos digo que Cristo é a nossa única cabeça. E aquele juízo não pode ocorrer, porque ele é o dono do universo. E se tardar a vir, poderá permitir outras localidades para tal fim se quiser. Porém, no momento é necessário, vamos acomodar em São Paulo. Como no passado, com mais alegria e agradecimento a Deus, por aquilo que tem feito e irá fazer por vós, o nosso Celestial Pai. Então, o que ele diz? Olha, não é porque vocês têm que vir para São Paulo, todos aqui, que aqui vai ser central, e aqui vai dirigir o Brasil inteiro. Ele já fala isso, e não vai ser uma nova Roma. Entendeu? Ela é agora a central aqui que vocês estão vindo, porque aqui é maior, dá para acomodar todos, mas isso não impede de outras depois, também ser colocada como locais de assembleia, como foi em outros estados. Então, é isso. Aí ele diz que essa de 54 poderia ser a última carta, eu me sinto livre perante todos os vós. Quer dizer, ele quis dizer assim, vou deixar o Brasil aí, seguir avando sozinho aí, eu me sinto livre perante todos os vós, porque eu vou servir naquele pouco, e acima de todas as coisas, tive boas oportunidades para ficar rico, ele disse, mas não quis usufruí-las, porque elas não estão de acordo com a palavra de Deus, então para mim não serviu, mas para mim não faltou o pão de cada dia. Não tenho bens nenhum, o único bem que nós temos é uma propriedade no cemitério, que é uma cova ao lado da minha esposa, que nós vamos esperar o suor da trombeta. Ok? E ele dá saudações, e se despede do vosso irmão que vos amestima na graça de Deus, Luiz Francisco. Esta foi a carta de Luiz Francisco, escrita em 1954, por ocasião da assembleia. Fiquem na paz, Gênesis a vós. É mais um vídeo para vocês.